Vai! Não saias nada ao teu filho. Não saias nada ao filho. Fazem perguntas, fazem perguntas. Faz? Faz, faz. Acha que você quer responder umas perguntas? Hã? Acha que você quer responder umas perguntas assim? Claro que sim, eu lembro. Então vamos lá, estamos na segunda e entrar na avenida, como é que seres? Nervoso. E não está abusado? Não. O caminho foi mais leve. Foi investidão com felicidade desde a família. Uma família muito grande. Nada.